Também houve aqui uma pergunta que eu acho importante responder agora. Tiago Aurich. Enquanto o senhor falava, tentei fazer um exercício para chegar ao eu permanente. O que mais facilmente observei é que de permanente mente, mesmo há um medo em mim, impossível. Medo não pode ser permanente. É o que você sentiu, vamos dizer, mais intensamente em um certo momento. Então, ninguém pode ter medo permanente de nada. Quer dizer, o medo é um estado mental. O que eu estou falando não é um estado mental. É uma individualidade verdadeira. Portanto, o que houve foi aí uma interposição de um estado mental. O medo é uma ideia como qualquer outra. Quer dizer, é um estado mental como qualquer outro. Deixe que ele passe. Note bem, não se trata de você perceber nada. Não se trata também de você sentir nada. Trata-se de você saber, de você, vamos dizer, apreender a sua própria presença. É só isto. Não tem conteúdo. Não é uma ideia, não é uma imagem. Mas eu posso dar algumas dicas de estados psíquicos que facilmente se associam a isso que eu estou dizendo. Se, ao penetrar nesta região mais profunda, você não sente um júbilo e uma alegria indefinível, você não acertou. Sim, mas o próprio termo contemplação é errado, porque você não vai contemplar a si mesmo. Quando a gente entra nesse terreno, todas as palavras, elas são meio escorregadias. Eu exprimi aqui o meu pobre cérebro para encontrar o mais exato que eu podia, o mais exato e o mais simples que eu podia. Na verdade, a experiência é tão simples e tão imediata que ela escapa das palavras. Mas todo mundo tem. Veja, por que os seres humanos, em todas as épocas das civilizações, sempre tiveram cultos funerários? Sempre. E ninguém pega os cadáveres humanos e joga no lixo, né? É porque, vamos dizer, a consciência de imortalidade acompanha o ser humano. Ainda que ele possa, vamos dizer, criar em cima dessa experiência as imagens mais extravagantes e as doutrinas mais esquisitas, tá certo? E versões muito diferentes, o que importa não é isto. O que importa não são as ideias, não são as crenças, não são as doutrinas. A importância é a realidade daquilo que está presente em nós e daquilo que nós realmente somos. Agora, quando você tem esta experiência, ela vem acompanhada de uma certeza muito grande, porque é uma coisa que está imediatamente presente. E aí se revela também o poder que você tem. Quer dizer, a sua alma imortal, ela é um poder formativo sobre a realidade exterior. Ela é mais real do que o exterior e mais real do que a sua mente, mais real do que tudo. Traça-se de apenas, nós estamos só acostumados a chamar de realidade o corpo e a mente, quando com um breve exame analítico você vê que elas não são tão reais assim, que hoje em dia nós temos que operar uma torção da nossa percepção para começar a chamar de real aquilo que é real mesmo. que é justamente esta coisa constante que tem. Então, no instante em que há a percepção deste poder, que é um poder que se exerce através da fé, aquilo que você realmente crê, que você vivencia como totalmente real naquele momento, você obtém. Só que, aí aparece, vamos dizer, está no mercado, está à disposição do mercado, milhões de técnicas que lhe permitem usar isso para chamar um táxi, ou para aumentar as coisas bancárias, ou qualquer outra coisa, que às vezes tem um monte de preocupações perfeitamente inúteis. E é claro que a alma imortal está permanentemente em risco. É ela que está em risco, não é só a alma carnal. Só a alma carnal vai morrer de qualquer jeito. Ela não devia nem se preocupar com isso, né? Está certo? Agora, a alma imortal pode passar pela segunda morte. O que é a segunda morte? A perda da visão de Deus. E a perda da visão de Deus acontece quando a alma se toma a si mesma como fonte de poder. Não apenas portadora do poder. Daí, o que é que eu disse? Fechou a torneira. Porque, veja, qual é a nossa verdadeira substância? Qual é a substância da sua alma imortal? É a bondade divina. Nós somos a bondade divina. Não é que nós somos criados por ela. Não é que nós somos produtos dela. Não, nós somos a presença dela. Nós não temos outra substância senão a bondade divina. E é por isso que eu digo que a experiência é acompanhada de uma grande alegria, de um júbilo inexplicável. Você não está feliz com isso ou com aquilo? E aí você entende que o que é o reino de Deus? É o reino das almas imortais que vivem inteiramente do amor umas pelas outras e do amor a Deus. Não há mais nada. Nós não temos outra substância a não ser o amor divino. Então, é isso que nós somos, né? E a hora que você percebe que você é isso, se você ficar chateado com isso, você é uma besta quadrada mesmo, né? Então, agora o importante é o seguinte, tudo o que se passa no seu corpo e na sua mente não importa. Vamos dizer, nós estamos acostumados a prestar muita atenção no corpo e na mente. Não sabemos que tem uma coisa mais básica. Mas, a partir da hora que você tomou consciência de que existe essa coisa básica, você tem que deixar as ideias que passem. Elas não têm importância. É como se não fossem suas. O corpo vai continuar funcionando, a mente vai continuar funcionando direitinho. Vai ser todas as funções. Se você está guiando um carro, se você está comendo, se você está lendo um livro, continua fazendo a mesma função. Só aquilo se torna um pouco periférico. Você tem, como disse, você está centrado numa outra dimensão mais profunda. Isso quer dizer, nada impede que você entre nesse estado durante o exercício de qualquer atividade. Aliás, até bom, você não vai entrar em alfa, você não vai, como é que se diz, você não vai mudar de estado. Você vai mudar a perspectiva, o centro, o centro de atenção desloca. É só isso. Agora, qualquer elemento mental, se você tentar definir o que está se passando, você vai ter que usar palavras, vai ter que usar imagens, etc, etc. Qualquer elemento mental vai atrapalhar. Por exemplo, o medo, no caso que fala o Tiago. Não se incomode com o medo, não. Deixa de passar. Porque você procurou o que há de constante em você. Não é para procurar o que há de constante. É para procurar a sua constância. É você que está lá, não é o seu medo, a sua alegria, a sua esperança. Não, não, não. Tudo isso são estados mentais. Então, veja, tente olhar a você mesmo como você olha uma pessoa que você ama. O que você ama nela? É um estado mental que ela tem? Ou é o corpo dela? Ou é uma ideia que ela tem? Não. Você não sabe o que você ama nela. Você não consegue dizer. Mas você sabe que é uma pessoa inteira. Então, você também tem que ser uma pessoa inteira. Está entendendo? Então, é só isso. Daí você vai entender por que eu estou dizendo que o amor divino é a nossa substância. Nós não temos outra. E as pessoas dizem, mas aí entra o problema da salvação da alma. Eu digo, sim, é justamente aí que entra o problema da salvação da alma. Acontece o seguinte, que a salvação da alma é natural para Deus. Está entendendo? Deus nos criou para isto. Se fosse para danar. Então, seria uma perda de tempo. Quer dizer, de certo modo, nós já manifestamos no nosso próprio ser a salvação. A alma é imortal por sua natureza. Quer dizer, você só vai perder a salvação se você quiser. Então, é por isso que eu dou uma sugestão. A hora que você percebe que existe um poder nisso e que este poder até transcende o mundo físico em torno, você pode até fazer acontecer coisas e faz medo. Como diz esse pessoal, toda nova era. Então, tudo depende do que você tem fé e do que você quer. Então, eu sugiro, por via das dúvidas, quando você estiver nesse estado, você dizer, o que você quer? Eu sugiro, por uma questão prática e para simplificar a guerra, que você diga para Deus o seguinte, eu só quero duas coisas. Eu quero o perdão dos meus pecados e quero estar com você por toda a eternidade. É no dinheiro. Porque você também foi feito para isso. Isso também é a sua natureza. Quer dizer, a natureza daquilo que provém, aquilo que manifesta a bondade de Deus é puxar por mais bondade. E não por isso ou por aquilo especificamente. Então, se você quiser isto, você vai ter isto. Mas você vai ter, mas é batata que você vai ter. Se a sua alma imortal quer isto e crer nisto, você vai ter. Não tem como não ter. É assim, para a alma imortal não existe incerteza. Ela é um poder, ela não é uma coisa inconstante como a nossa mente. Então, aí é que reside a verdadeira fé. Está entendendo? Mais ou menos? Entendeu mais ou menos? Não, sabe o que é? Pensando naquele recípro que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim. Os instituídos estão na glória de Deus. Então, o que isso quer dizer na verdade? Como é que você pode alcançar isso por você mesmo? Você não vai alcançar por você mesmo. Não, 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 não. Você não vai alcançar por você mesmo. Não é por você mesmo. De maneira alguma, se fosse por você mesmo, então seria o exercício do seu próprio poder. Ser um poder inerente a você. Você tem o poder de obter a coisa pela fé. É diferente de você ter o poder de fazer. Você pode obter muita coisa no mundo terrestre com isso. Mas você não vai obter a sua salvação por sua própria conta. Você precisa de um elemento mais profundo ainda do que a sua alma imortal. Que é aquele que te constitui a sua verdadeira substância. Que é o amor divino. Esse você precisa pedir mais. Mas a coisa mais importante é você aprender o seguinte. Tudo que vem da mente e do corpo está vindo o tempo todo. Com aquela descontinuidade, aquela confusão, aquela coisa toda. Deixa continuar vindo. Você não vai se separar do seu corpo nem da sua mente. Você não pode se separar de uma coisa que está contida em você. Está entendendo? Vamos dizer, se a alma estivesse contida no corpo, seria outra coisa, mas é o corpo que está contido na alma. Na alma é a sua verdadeira realidade. E isso é coisa que não é matéria de doutrina, de teoria, mas isso é uma coisa de experiência real. E vocês não estão fazendo a experiência real. Muitos já estão fazendo agora mesmo. É só para você passar de chamar de eu outra coisa. E tirar essas ilusões de que, bom, você pode começar aquela meditação hinduísta, de eu não sou o meu corpo, eu não sou os meus pensamentos, etc. Mas no fim você vai chegar no que eu sou, o Brahma. Fala, não é. Você é você mesmo. Você é você mesmo. E no plano da alma imortal, você é ainda mais você mesmo do que aqui. Aí é que você tem uma individualidade mesmo. Assim, imortal. A paz passa a ser eterna a partir daí. Por quê? Porque Deus quis que você existisse. Porque Ele pensou você. E Ele amou o que Ele pensou. E Ele infunde o seu ser em você. Não pode ser de outra maneira.